Vamos então a mais um off nesse comecinho de manhã no informativo policial. Teve um flagrante de furto em estabelecimento comercial e também furto em residência. É o artigo 155 da lei do Código Penal. Um dos casos aconteceu na rua M4, no bairro da Vila Martins, em um centro comercial, estabelecimento comercial, e na Avenida 48 Particular, no Alto Santana, no bairro de Santana, aconteceu uma tentativa de furto. A Polícia Militar atendeu essa ocorrência ontem, às 8h40 da noite, domingo, que foi o dia dos pais. O primeiro indiciado que foi detido pela Polícia Militar tem 26 anos de idade. O segundo tem 42 anos de idade, os dois detidos e presos em flagrante. A vítima do furto no caso da rua M4, no bairro da Vila Martins, a vítima tem 40 anos de idade. Segundo a versão do boletim de ocorrência, as informações da Polícia Militar, no local dos fatos, foi apreendida uma câmera de vídeo, equipamento de segurança, fiscalização, e também uma mochila. A Polícia Militar tinha as informações de dois indivíduos que tentaram furto de câmeras em uma residência na Avenida 48 Particular, no Alto do Santana, ali no bairro do Santana. Mas não deu certo. Mas os dois praticaram furto, andaram um pouquinho mais, e conseguiram a prática de furto de duas câmeras, que foram furtadas em um estabelecimento comercial, na rua M4 do bairro da Vila Martins, ali próximo da região do Lago Azul, apenas como ponto de referência. A Polícia Militar, ontem à noite, fez o patrulhamento, conseguiu deter os dois acusados. Inclusive, o acusado de 40 anos, através de uma delação, que foi gravada no aparelho celular por um policial militar, acabou confessando o furto. Os dois foram detidos, presos em flagrante, deu flagrante, deu cadeia nessa ocorrência de ontem à noite. Só lembrando que o delegado de plantão foi o doutor Haroldo Cesar Diniz, a escrivã de polícia foi Aninha Carlota, e a investigadora de polícia foi a Érica. Flagrante, agora tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei do Código Penal, Avenida 5, na região central de Rio Claro, Praça da Liberdade, em frente à Igreja Matriz São João Batista, em frente ao Fórum de Rio Claro, ontem, em plena luz do dia, 10h20 da manhã. A indiciada, que foi detida pela Polícia Militar, a traficante, ela tem 22 anos de idade. Ela estava sentada no banco da Praça da Liberdade, e foi averiguada, e a Polícia Militar constatou que, realmente, após ela ter sido abordada pelos policiais militares, ela estava no tráfico de drogas. No local dos fatos, a Polícia Militar apreendeu 6 reais em dinheiro, é dinheiro de pinga, é dinheiro de cachaça, um aparelho celular e 28 microtúrbos de cocaína. Ela foi apresentada na delegacia do plantão, deu flagrante, também deu cadeia. Mais flagrante, hein, de tráfico de drogas, mais artigo 33, 33 da Lei do Código Penal, Avenida M37, com a rua 8, bairro Parque São Jorge, região norte de Rio Claro, no chamado Grande Cervezal. Foi no comecinho da madrugada de hoje, meia-noite e 15, o indiciado que foi detido pela Guarda Civil Municipal, que fazia o patrulhamento rotineiro, o rapaz estava em atitude suspeita, né? Ele nasceu em fevereiro de 1987, tem 35 anos de idade. Ele foi detido e preso em flagrante. Ele estava próximo a um veículo, um Fox, ele foi abordado pela Guarda Civil Municipal, confessou a prática do tráfico de drogas, a Guarda Civil Municipal apreendeu 184 microtúrbos de cocaína, parte da droga estava próximo de uma praça, na verdade, ali no Parque São Jorge, não tem praça, né? É um canteiro. Estava ali próximo de um canteiro. Aí ele disse, no caso do traficante que foi detido e preso, para a Guarda Civil Municipal, que realmente estava no tráfico de drogas, para pagar uma dívida de dois traficantes, que estavam ali ameaçando de morte. Mas no histórico do boletim de ocorrência, eu li uma, eu li duas, eu li três vezes. E sabe o que está na versão do histórico do boletim de ocorrência? Esse traficante, ele tem uma dívida com traficantes de droga aqui em Rio Claro, e disse que estava sendo ameaçado de morte agora. Mas a dívida dele é de cinco mil reais, desde a época que ele era menor de idade. Vamos colocar aqui, fazer as contas, eu sempre fui bom de matemática na escola, ele está com trinta e cinco anos, menor de idade, vamos colocar aí dezessete anos de idade. Então faz dezoito anos que ele tem uma dívida com traficantes, aqui em Rio Claro, já chegou a cinco mil reais, e até agora ele não pagou. Agora vai pagar na cadeia, né? Deu flagrante, deu cadeia. Isso aqui está no histórico do boletim de ocorrência. Eu não estou inventando, não. Que situação, hein, rapaz? Que coisa! Bem, hoje é dia 15 de agosto, e hoje está completando trinta e três anos da inauguração da sede do trigésimo sétimo Batalhão da Polícia Militar aqui de Rio Claro, que atualmente está com a sede nas margens da rodovia Washington Luiz, SP-310, logo depois ali da região sul, né, da Avenida Presidente Kennedy, da saída para o início da pista. Mas quando teve a inauguração, em 1989, a sede era no Jardim Olímpico, ali do lado da Avenida Presidente Kennedy. Eu, inclusive, era novinho na época, hein, rapaz novo, hein, estava começando a minha carreira no rádio aqui em Rio Claro, numa outra emissora de rádio AM aqui em Rio Claro, e eu estive na inauguração na época. Inclusive, meu nome está registrado na ata do trigésimo sétimo Batalhão da Polícia Militar. E, só um adento, só para terminar, a própria Polícia Militar divulgou um release, os 33 anos, o trigésimo sétimo Batalhão da Polícia Militar, que o jornal Cidade Rio Claro publicou, neste último final de semana, parabéns aos policiais militares, ao comando do trigésimo sétimo Batalhão da Polícia Militar, que toda quinta-feira a Polícia Militar vem com muitas informações no Jornal da Manhã, ao lado da nossa oficial, a nossa titular da bancada, que é a Carla Rúmel, e também da técnica, o Marcos Cardoso Júnior. Só que uma notícia triste, porque em Limeira tem o trigésimo sexto Batalhão da Polícia Militar. E um policial militar, ontem, às seis horas da manhã, no Dia dos Pais, ele morreu num acidente. Vítima fatal, o policial militar Daniel Azevedo Bacenelo, ele, que era policial militar do trigésimo sexto Batalhão da Polícia Militar de Limeira, ele não estava fardado no veículo, no carro, mas estava com a arma da corporação. Ele conduziu um GM Astra, ele se envolveu num acidente na rodovia Anhanguera, no quilômetro 175, na altura de mais, ali, de 750 metros, no limite de Araras, coletiva. Um seu carro com um caminhão Volvo, FH 440 B-Trem, que transitava no sentido normal da rodovia. Ele não resistiu, veio a falecer, mas a notícia é triste, não é? Um acidente fatal com um policial militar, que era lotado no trigésimo sexto Batalhão da Polícia Militar da cidade de Limeira. A Polícia Rodoviária da região de Limeira atendeu a essa ocorrência. da Polícia Militar da Polícia Militar da Polícia Militar Obrigado.